Amor, eu tenho uma notícia boa pra te dar. É, eu estou grávida. Como assim, meu amor, você está grávida? Isso é impossível. Impossível e impossível de você estar grávida. Não tem condição de você estar grávida, não, meu amor. Eu fiz vasectomia. Como é que você está grávida? Então, quem é o pai dessa criança? Como assim, amor? Você pensa um negócio desse de mim. Eu nunca te traí, não. E como assim você fez vasectomia desde quando? Eu não sabia disso. Mas mesmo assim, se você quiser, se for o caso, a gente faz um DNA. Mas eu não te traí, não. Quero que você me respeite também, né? Porque você sabe que eu gosto muito de você. O meu sonho sempre foi ser mãe. E você vem agora com uma conversa dessa. Eu não acredito, não, nisso aí que você está pensando de mim, não. É o seguinte, eu não posso nem mais lhe chamar de amor. Como você pode fazer isso comigo? Como que você é cínica? Você é muito cínica. E ainda dizer que é meu. Tem a cara de pau de dizer que é meu. Como pode? Eu fiz vasectomia, minha querida. Eu não vou chamar você de meu amor, não. Que você me traiu. Vamos fazer o seguinte, olha, pega esse teu exame e vai procurar o pai do teu filho. Saia daqui que eu já estou ficando. Olha, eu não vou nem dizer da sua cara o que é que eu estou ficando. Vai procurar o pai do seu filho. Saia daqui, sua safada. Você é muito safada. Eu não acredito, não, que você vai fazer isso comigo. Você está fazendo isso. Você sabe que eu gosto de você. Eu não tenho nenhuma oportunidade de lhe trair, porque eu trabalho praticamente o dia todo. E você vai fazer isso comigo mesmo, você tem certeza. Mas eu vou guardar tudo isso aqui que está acontecendo aqui agora. Eu vou fazer um exame de DNA e depois eu vou lhe procurar para lhe mostrar que o filho é seu, que eu nunca lhe traí, não. Porque eu não sou isso aí que você está falando, não. Não, ele já se viu. Eu sou isso aí, sempre foi ter um filho e você está desse jeito assim agora. Você não vai conhecer esse menino nunca. Quando eu provar para você que o menino é seu, você não vai conhecer ele nunca. E eu vou me embora, não se preocupe, não. Eu não vou ficar aqui com você, não. Porque você é um moleque. E pode acontecer sim de engravidar você tendo feito essa cirurgia aí. Fica aí, você merece ficar sozinho. O teste de DNA vai vir para você, não se preocupe, não. Rapaz, como é que pode a mulher pensar que vai me enganar desse jeito? Como é que ela pode fazer isso comigo, engravidar de outro? Tanto que eu ajeito essa mulher, a mulher não tem nem a cara treme. Ela chega aqui na maior calma para dizer que está grávida, sem nem saber que eu fiz vasectomia. Mas sei não, como é que pode não mudar o mundo de hoje? Eu não sei não, viu? Diga aí pessoal, que situação? Eu fiz essa vasectomia. Eu não estava nem com ela, nem imagino que eu fiz essa vasectomia. E a minha parece grávida e na cara dura ainda, dizendo que é meu. E tem mano dizendo que vai provar que é meu. Como é que pode isso? Mas você não acha que eu fiz certo e boto ela para correr daqui, não? Então, deixe aí nos comentários. Adiós.